olá pessoal beleza mais uma vez nós aqui na hortalecinha urbana aí um fato interessante que está acontecendo aqui é o seguinte você pode observar que aqui está deixando a desejar isso aqui foi um canteio de rucla que eu fiz tem umas sobre saindo né isso aqui é rucla isso aqui não é que tudo foi saminhado porém eu não sei dizer se é passar ainda comendo alguma formiga está carregando né eu não sei qual procedimento deve tomar aqui eu quero sair pedindo conselho para galera aí principalmente as pessoas que já mexe há muito tempo com hortaliça pensa poder estar falando primeiro que providência que o deus está tomando né ali agora pode ver que já tem esse sombretinho aí muito pequeno eu acredito eu vou ter que estar crescendo esse sombretinho galera aqui ó o coentro isso que tudo indica não é formiga ou é pardal tá comenta doer sendo coentro eu não sei se é excesso de adubo é passarinho tá comendo tudo tá difícil até de fazer o manuseio aqui da hortaliça nesse sentido aqui na cidade aqui que mais tem aqui é passarinho aí ó não sei se é passar ainda vendo as pontinha só que aqui eu percebo que tem um fluxo de passarinho muito grande na paz da tarde né e vem acontecendo esses fatos aí e aqui é um pezinho de abóbora menina não diga galera que ela desse pezinho de abóbora aqui já tem tirada aí bastante abóbora já né ó o parceiro jóia aí ó esse aqui chama abóbora menina eu sei só só no golo aí aqui lila esse 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 pé de abóbora aqui lila esse aqui é um 45 dias você já planta ele já nasce dando e já ele já nasce já nasce só transflorzinha com a sementinha pequenininha tá vendo isso aqui tem vinte e poucos dias que eu plantei já com 45 dias tá fazendo a colher tá uma coisa interessante né que muitas pessoas não sabem você tem vontade de fazer de colher um abóbora menina você pode plantar até no jarrozinho pequeno aí ó tá vendo né fica fica da hora e aqui os pés em pimentão na cidade é uma terapia para a gente mora aqui na rua tá começando a nascer já tá vendo sinalizei aí mas passarinho aqui ele tá levando tá levando a noite aí mostrar abóbora aí galera e meus amigos aí ó então mais vou finalizar por agora galera até o próximo vídeo se deus se deus quiser quem gostou como lá diz meus companheiros deixa os likes nervoso né segue o canal e mais um abraço até o próximo vídeo galera